Galera, aqui é o Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. O tema do vídeo de hoje é sobre o princípio de precisão de ataques. É agora mesmo, então se liga aí! Galera, deixa eu te falar, nesse tempo tão tortuoso que a gente está vivendo, crise vindo aí, um índice de desemprego grande, empresas flechando, como a parada lá da Ford, quem diria que uma empresa tão consolidada aqui no nosso país, fecharia. Está te preocupando nessa crise? Se você está pensando o que fazer, eu tenho a resposta para você. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça o curso Descomplica o Pregrade da Bruna Siqueira, Casca Grossa em Marketing Digital. Aprenda a investir com sabedoria e conhecimento, porque conhecimento é poder. Mude de vez a sua realidade, aprenda a investir e aprenda a lidar com o mercado de trabalho nessa nova era que a gente está vivendo, porque quem entra no marketing digital, quem aprende a vender na internet, não se arrepende. Confia em mim, eu sei o que eu estou falando. Galera, antes de mais nada, senta o dedo nesse like. Deixa o seu inscreva-se, conclui o inscreva-se em top para a gente. Ative esse sininho e faça parte da nossa comunidade, do nosso grupo aqui, que a gente está bombando. Vamos bombar esse canal, vamos levantar esse canal, que a gente tem muita coisa top para vocês. Você já fez isso? Então vem comigo. Galera, é o seguinte, o princípio da precisão de ataques é, na verdade, um princípio dentro do TSM que condiz com que você aperfeiçoe aquilo que você tem mais eficiente. Como assim, instrutor? Quando uma pessoa procura uma defesa pessoal, saem duas hipóteses. A primeira delas, ela treina uma arte marcial clássica, como o Taekwondo, Karate, Kung Fu, enfim. E que é uma outra visão para a defesa pessoal, para complementar o seu treino. Mas ela já tem uma base específica. E acreditem, eu vejo isso demais. Eu tenho amigos que treinaram Muay Thai. O instrutor Giovanni, por exemplo, veio do Inchun, meio da capoeira. Então cada um tem a sua base, quando é um artista marcial. E tem aquele cara que é cru, não sabe de nada, mas quer aprender a se defender. Então a precisão de ataques é um princípio em que condiciona o aluno a aperfeiçoar os seus ataques. E a gente faz isso através de manoplas, a gente faz isso através de aparadores, e a gente faz isso através do ponto ainda mais importante. Por quê? Porque se eu simplesmente passasse para vocês, exerce ataques em manoplas, raquetes, aparadores, ou sacos de pancada, daria certo? Sim, daria. Mas vocês estariam reagindo mediante uma situação que a gente chama de zona de conforto. O TSM não trabalha assim. Quando você pega a técnica, nós fazemos você reagir sobre pressão. Adrenalina. Você não vai bater porque está cansado. Você vai bater porque a gente está tensionando você a bater sobre situação extrema. Então a gente desgasta você física e psicologicamente. não somente fisicamente. Não adianta você ter um fôlego considerável correndo 2 km, 3 km, 5 km, 10 km. Porque no combate de rua são 15 segundos, 1 minuto, você está morto, você vacilar. Então você tem que ter ataques precisos e objetivos. E é por isso que o princípio de precisão de ataque condiz você aonde bater, como bater e por que bater daquele jeito é melhor. Essa é a grande diferença. Ok? Esse vídeo está bom para você? Deixe o seu like, cara. Se inscreve nesse canal. Ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Fica ligado na playlist que ela vai aparecer aqui em cima. Fica ligado a mim no link que está na descrição. Eu estou sempre botando links de vídeos nossos aqui. Link do Clube dos Autores que é onde tem os meus livros para vocês estarem olhando lá, adquirindo também. Está top. Ok? Vão gostar bastante. E vamos bombar, galera. Tamo junto. Força.